Como as classes C e D estão usando as novas tecnologias? Esse é o papo de hoje no Clique e Ligue. Portanto, se você quer conhecer um pouco mais sobre telefonia celular, operadoras e rooming, dê uma olhada na nossa próxima dica. OUCEL é um site que traz informações para quem pretende entender mais sobre o mundo dos celulares, das operadoras, áreas de cobertura, valor de rooming, chamada e muito mais. No canto esquerdo, você pode acessar todas as informações sobre cobertura, rooming e também um breve histórico de cada operador. No link cobertura, basta digitar o nome da cidade, por exemplo, Gramado, no Rio Grande do Sul, para ficar sabendo o DDD. Outra coisa bem bacana que o site traz é descobrir o valor das tarifas dos pré-pagos em cada região. No site, você aprende também sobre o rooming, que é a tarifa cobrada para ligações fora da salária de cobertura. Gostou da dica? Então compartilhe! Nesse terceiro bloco, quem nos ajuda a compreender como as novas classes emergentes estão consumindo internet no computador e no celular são os nossos convidados, o sociólogo Rudah Hitch e Eduardo Medge, presidente da Abranet. Pessoal, vamos lá, é uma oportunidade aqui de a gente conversar sobre isso, um sociólogo, presidente da Abranet. Primeiro, uma pergunta que eu tinha feito antes, qual o impacto do acesso pelo celular nos provedores locais, se vocês estão perdendo esse espaço do provedor, do pequeno provedor, frente a esses grandes players que fornecem acesso à internet? Na verdade, as tecnologias de acesso móvel e fixo são tecnologias complementares. Então hoje, para algum tipo de aplicação, por exemplo, o acesso a vídeo, que tem crescido muito, e nós temos percebido, por exemplo, hoje nós vamos em um grande magazine para comprar uma TV, boa parte dos televisores já tem internet embarcada. Então, você imagina essas nossas redes que não suportavam adequadamente a demanda de banda que existia, elas estão sendo agora testadas e estão sendo utilizadas para baixar vídeo em alta definição. Então imagina como essas redes estão sendo demandadas nas redes fixas de internet. Quando a gente tem mobilidade, a mobilidade é interessante para outros tipos de aplicação, não necessariamente aplicações que consomem muita banda, mas aplicações, por exemplo, vinculadas à localização. E aí volta aquela questão de oportunidades, por exemplo, para empreendedores locais. Imagina uma pizzaria de um bairro. Essa pizzaria local não vai ter, por exemplo, condições de fazer uma mídia, de fazer uma propaganda em um grande veículo, em um jornal, ela não tem recursos para isso. Mas através de uma rede social, por exemplo, com telefones móveis, onde a gente tem a localização nossa, as pessoas podem em tempo real dizer assim, olha, eu fui na pizzaria, eu gostei ali, ou então a pessoa procura no mapa, onde tem a pizzaria mais próxima, e esse tipo de interação, através tanto de microblogs, como de redes sociais, possibilita a divulgação desses pequenos empreendimentos. Evidentemente que nós estamos falando de locais onde existe infraestrutura instalada de internet, nós estamos falando de cidades maiores, basicamente sul-sudeste. E é o que começa a dar uma distorção regional no país, em relação a cidades onde não existe infraestrutura de banda larga. Nesse contexto, o governo iniciou o Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL. E esse programa, ele visa basicamente levar a internet no atacado, através da infraestrutura básica da Telebrás, para que nessas regiões os provedores locais, os pequenos operadores, consigam estar fazendo uma oferta de internet, muitas vezes concorrendo com as grandes concessionárias de telecomunicações. Os provedores locais oferecem uma alternativa para o consumidor, e nós temos percebido que onde existe competição, onde existe mais de uma empresa oferecendo serviço de banda larga, a tendência é que esses custos caiam e que a qualidade do serviço melhore para o consumidor. Então, a palavra que a gente coloca para as regiões onde não existe ainda serviços consolidados é competição. Tendo competição nesses mercados, certamente o consumidor é beneficiado. Eu queria dar alguns exemplos, porque no fundo o que ele está dizendo é que abrem-se nichos agora, locais. Então, por exemplo, tem uma cidade no oeste de Santa Catarina, chamada Rio do Sul, onde o prefeito instalou um programa que você, que é cidadão do município, entrou no site da prefeitura, você se cadastra e a partir daí, toda vez que entra algum recurso federal ou de convênio, entra no teu celular. E cada vez que você faz algum gasto acima de alguns milhares de reais, também entra no teu celular dizendo o que o prefeito gastou. É um sistema de controle que o prefeito adotou e, obviamente, que é um sistema local. Outro exemplo são as TVs corporativas, que estão crescendo violentamente no Brasil. São aquelas TVs que não entram em nenhum circuito que você captou na tua TV, mas é como uma TV de rodoviária, de aeroporto, fechadas, em que você faz uma programação de utilidade pública e alguma focada no teu negócio, no teu programa. Só que agora você pode pegar, o mais difícil é fazer a programação e filmar. Você pode pegar e mandar para o teu celular. Hoje os sindicatos estão cada vez mais utilizando um torpedo para fazer pequenas mensagens, porque chega muito mais rápido. Imagina, se você faz um jornal em papel, até você etiquetar, se você tem milhares de sindicalizados, e enviar pelo correio, você demora 15 dias, a notícia já envelheceu. Se você manda por torpedo, ou seja, você chega em tempo real, fala, olha, vai ter assembleia amanhã, ou se decidiu tal coisa, ou a nossa categoria em outro estado entrou em greve. Então você veja que tem nichos que tem sim, só que a pessoa tem que ser empreendedor, entender como que ele trabalha com nicho, e não ficar pensando na disputa com os grandes, e ter um mínimo de infraestrutura local. Por isso que o Centro-Sul está inovando tanto. Não é porque é tão mais inovador do que o restante dos brasileiros, é que tem uma capacidade técnica, e aí, uma base técnica, que o estado tem que entrar pesado nesse momento. Eduardo, a questão do Wi-Fi livre e as cidades digitais, como é que a Branet vê isso? A questão da internet livre, em determinadas regiões, certamente é benéfico para o cidadão, para quem está naquela região, para ter o primeiro acesso. Mas a gente tem que ter claro que não pode haver uma distorção desse tipo de serviço. Quer dizer, o acesso para se ter a informação, por exemplo, de treinamentos, de formação acadêmica, acesso a serviços públicos, por exemplo, é essencial e isso tem que ser franqueado ao cidadão. Agora, acesso a outros tipos de conteúdo, e nós estamos falando de uma escalada, onde o consumo de banda cresce muito. Então, imagina, por exemplo, um município que tem muitas dificuldades de investimento em saneamento básico, na sua infraestrutura básica de transporte, de saúde, ter que começar a investir cada vez mais recursos para manter uma banda larga que dê, por exemplo, acesso a todas as pessoas que moram naquele município, em banda larga, para, por exemplo, assistir conteúdos de TV em alta definição, usando aquela banda do município. Quer dizer, aí a gente imagina que há uma distorção, certamente há uma distorção no tipo de aplicação. Para o acesso aos serviços públicos, a gente acha que é fundamental e acho que essas iniciativas têm que ser apoiadas. Agora, para o acesso indiscriminado à rede, a todo tipo de conteúdo, aí a gente já vê que há uma certa distorção e isso os provedores conseguem fazer localmente com eficiência. A distorção que você está querendo dizer é em relação à competição do mercado, que tem uma intervenção no mercado, é isso que eu não entendi? É, porque, por exemplo, o acesso, se você coloca lá o Wi-Fi para acesso público, por exemplo, não vai ter nada a região. Por exemplo, o Sud Menúcio, que é um exemplo de que tem acesso livre, a prefeitura disponibilizou acesso livre para uma região, o cidadão ali acessa a internet sem pagar nada. Ilha Bela também tem acesso em grande parte da horda marítima tem acesso. Sim, quando a gente coloca um acesso básico, a gente coloca lá um acesso, por exemplo, sem nenhum tipo de limite, a gente começa a ter um crescimento exponencial desse acesso. Quer dizer, hoje nem os operadores, nem as operadoras de telecomunicações, os grandes provedores estão dando conta da demanda de acesso de vídeo, porque isso está exigindo muito da rede. Isso nós estamos falando de um gasto muito grande de recursos para se poder fazer com que essas redes funcionem. A gente imaginar que o poder público vai ofertar isso indiscriminadamente para toda a população, é um gasto muito grande. Se nem quem trabalha como core business, que trabalha como negócio nisso, está dando conta de atender essa demanda toda, certamente a municipalidade, cujo objetivo final não é esse, não vai conseguir dar conta e vai gastar muitos recursos com isso. Se diz que é um populismo, digamos assim, é uma oferta que não existe de fato. Exato. Lá na frente a gente sabe que não vai haver condição técnica. Quer dizer, olha, eu quero dar o acesso ao cidadão para ele acessar informações da prefeitura. Ah, para ele fazer um curso à distância. Ok, tudo bem. Mas ficar usando recursos públicos, por exemplo, para o uso indiscriminado, para fazer downloads de grandes arquivos, de filmes, de vídeos, de música, a rede não vai aguentar. Quer dizer, a quantidade de recursos que vão ser utilizados para isso não vão ser suficientes para a rede. E a prefeitura, no final das contas, não vai conseguir dar um acesso de qualidade e isso vai acabar lá na frente tendo algum problema em relação tanto à continuidade desse serviço como depois para os tribunais de contas, os prefeituras explicarem como que aquele gasto foi feito para um serviço que não gerou um benefício tão grande. Evidentemente, por exemplo, o modelo de telecentros é essencial, quer dizer, quem não tem condição de ter um dispositivo tem que ter um acesso franqueado nessas regiões, ou muitas vezes um acesso limitado, quer dizer, algumas prefeituras em áreas turísticas, por exemplo, oferecem, olha, quem entra aqui tem um acesso por 15 minutos para fazer uma consulta, algum tipo de informação, ou muitas vezes alguns órgãos públicos oferecem um acesso para acessar, por exemplo, pagamento de IPTU ou algum tipo de serviço público específico. Agora, o acesso indiscriminado, a gente vê que há uma distorção do modelo. Mas, com certeza, esse ingresso dessas cidades digitais na economia tem contribuído muito para a economia, para a administração, para o movimento dos negócios. Claro que com o limite, né? Eu queria, Eduardo, uma pequena explicação. Como que o computador chega na casa das pessoas, o famoso last mile, né? E qual é o papel da Brannet nisso? Por exemplo, você pode fazer esse desenho rapidinho para a gente entender em casa? Hoje, basicamente, a gente tem, a internet, ela é uma, a gente chama uma rede de redes, quer dizer, não existe um ponto central da internet, e esse é o grande mérito da rede, porque ela cresceu, a inteligência da internet está nos extremos, nas pontas, e não está exatamente num coordenador central. Para que a rede funcione, tem que existir um suporte, que seria uma rede de telecomunicações, para que essa comunicação ocorra. Essa rede, ela pode ser uma infraestrutura de fibra ótica, que é usada na espinha dorsal da rede, que nós chamamos popularmente, pelo termo em inglês, backbone, que é uma estrutura onde vai passar boa parte dos dados da rede, que vai alimentar as extremidades da rede, até que se chegue ao usuário final. Esse usuário final, esse trecho dessa parte central da rede, até o usuário final, nós chamamos de última milha, o last mile, que muitas vezes é a parte mais crítica. É o trecho das centrais das operadoras de telefonia, até chegar no usuário final. Então, esse trecho, muitas vezes, é feito ou por par metálico, nos grandes centros onde existe TV a cabo, isso é feito pela estrutura de algumas operadoras de TV a cabo, em algumas regiões por fibra ótica, e nas regiões mais distantes, pequenos municípios ou áreas rurais, isso é feito muitas vezes via rádio. As operadoras celulares usam as suas estruturas de rede celular para fazer essa última milha também sem fio. Então, esses são todos os elementos de rede necessários para que se consiga ter um serviço de internet. E, evidentemente, que quanto maior a demanda de dados do usuário, mais dados vão estar trafegando nessa rede e mais capacidade essa rede tem que ter para conseguir atender a todos. Então, um fenômeno interessante que nós percebemos nos últimos anos, a internet brasileira crescia porque aumentava a quantidade de usuários, mais pessoas tinham acesso à rede. Hoje, o crescimento de tráfego de dados na rede está muito claro. Ele não é só o crescimento de novos usuários entrando na rede, mas sim de maior demanda de tráfego. Quem está na rede está consumindo mais. Uda, a gente tem que finalizar. Eu queria, rapidinho, qual é a tua expectativa, do ponto de vista da sociologia, para daqui a dois anos? Como é que você acha que vai estar esse mercado? E o comportamento brasileiro? O comportamento vai mudar rapidamente no Brasil, tanto de consumo como comportamento social. As nossas estruturas políticas e sociais estão cada vez mais defasadas em relação ao dia a dia. Eu acho que nós vamos ter um curto-circuito daqui a pouquinho e que pode começar a emergir lideranças completamente inusitadas, como foi nos anos 80, nessa região onde nós estamos. Ou seja, de repente, começou a surgir um novo ator público e social que a gente não tinha a menor ideia que ele estava em gestação e, como se fosse, como diz um sociólogo na época, um raio em céu azul. Nós estamos em um momento de transição importantíssimo no Brasil. O maior fenômeno sociológico é a classe emergente, a classe C, e os acessos a essas novas tecnologias de comunicação. Isso faz um novo país, não tenha dúvida. E você acha que essa figura vai brotar da internet? Vai. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele já está brotando. As mobilizações que são mais espetaculares no Brasil e também no mundo estão vindo da internet. Não tenha dúvidas sobre isso. Bacana, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rudá. Logo mais, o conteúdo desse programa estará disponível no portal da TVT, onde você tem acesso não só a esse programa, mas todos os programas anteriores. O endereço é tvt.org.br. Você também pode acompanhar tudo o que acontece na TVT pelas mídias sociais. No Facebook é só procurar por RedeTVT e no Twitter por arroba RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau. 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 Tchau.